O quanto é difícil negar uma comida para o bichinho, imagina agora na Páscoa. Todo mundo comendo chocolate, mas não pode dar doce para o cachorro. Só que nós encontramos um lugar que vende chocolate feito especialmente para eles. Se tem uma coisa que eles gostam é de petiscar, que são pidões. Pede, sem dúvida. Já chega e faz aquela cara que quer, fica em cima, espirra, né, e ele quer. O Paco é um lhazapso comilão e o João, o dono dele, não resiste aos pedidos do companheiro. Só que uma vez ele acabou dando chocolate e não foi nada bom. Ele se sentiu muito mal, né, ele teve uma diarreia, ele ficou muito frágil, né, e aí eu tive que levá-lo, né, na emergência, né, para os cuidados. Não pode não. O chocolate tem duas substâncias tóxicas para os animais, e quanto mais cacau, pior. O chocolate tem duas substâncias tóxicas, que é a teobromina e a cafeína, que são tóxicas e podem causar sintomas como arritmia cardíaca, tremores. E animais que, dependendo da quantidade de chocolate que comer, podem evoluir até para uma convulsão, sintomas neurológicos. Ninguém quer ver o animalzinho sofrendo, né? Ele vai ficar internado num ambiente de terapia intensiva, vai receber soro na veia, para diluir esses intoxicantes, né, e fazer com que ele elimine o mais rápido possível essas toxinas. Na época da Páscoa, os casos de intoxicação com doce aumentam em média 15%. O Paco não sabe que ele não pode comer, ainda pede. O dono dele está buscando uma alternativa. Eu ouvi falar de algum chocolate que é possível, né, dar para cães. Vou pesquisar melhor, mas vou tentar fazer assim. Tem sim, João, e são muito parecidos com os nossos ovinhos. Nesta padaria para animais de estimação, a banca com produtos de Páscoa está fazendo sucesso. Tem ovos, bombons e até uma cesta com doces, um coelhinho e uma bandana de orelhas. É um chocolate diferente. Sem cacau, sem açúcar, só faz bem. Ele é uma massa com essência de caramelo, com alguns ingredientes que fazem ficar idêntico ao chocolate, ao gosto e cheiro do chocolate nosso. A embalagem com quatro ovinhos custa seis reais. Olha só que legal. Ele tem cor de chocolate, consistência de chocolate também derrete. cheiro de chocolate, igualzinho àqueles ovinhos que a gente dá para criança. E eu quero saber se eles gostam disso daqui. Joaquim, vamos antecipar a Páscoa aqui? Pode ser? Está cheiroso? Está cheiroso? Então toma. Olha aqui, olha. Olha lá, ó. Numa boa. Pronto. Ninguém passa vontade na Páscoa. Ter chocolate para eles, biscoitos naturais, tortinha, deixa uma mãe, né, que é super cuidadosa, bem mais feliz. O Fred é um bulldog de um ano, está bem no clima da Páscoa e vai ter chocolates para se lambuzar. Chocolate é uns biscoitinhos desse tamanho, especialmente para cachorro. Aí fico eu comendo o meu chocolate e perto já com um dele, porque ele sempre pede, né?